Fala galera de boa, bem vindos a mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje eu tô dizendo no canal né Mais um vídeo E hoje eu tô dizendo um vídeo aqui de Survival Games né galera Bom, hoje eu tô dizendo um vídeo de Survival Games Só que speed né Eu, eu Eu não tô conversando com vocês, mas vocês tão vendo aí eu jogando No Survival Games Que já já vai começar aqui né Já vai deixando o like lá pra finalizar o seu canal né galera Então é isso né Fica aí com o Survival Games Tchau 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 Tchau